As meningites, por definição, é uma doença infectocontagiosa que acomete a meninge. Pode ser por vírus, pode ser por bactéria ou pode ser fungo. O diagnóstico, eminentemente, é clínico e laboratorial. Isso é, o paciente tem dor de cabeça, febre, mal-estar, só que temos que coletar o líquido da espinha, chamado líquor, para fazer o diagnóstico. E sempre, por uma questão de precaução, também fazemos a tomografia, seja em crianças, adultos ou idosos. Agora, a pior delas é a meningocóstica, que é a bacteriana. A mais grave meningite, realmente, é a meningocóstica. Por quê? Porque ela faz uma sepse. Sepse é quando a bactéria invade praticamente todos os órgãos do corpo. Só que, no caso específico desta, é tão rápido e tão letal, que, às vezes, do diagnóstico de você desconfiar que a pessoa esteja doente ao óbito, são questões de horas. Então, a prevenção e estar atento à meningite meningocóstica é importante. Prevenção, no caso, são vacinações, manter a saúde em bom estado geral. Isso é, evitar coisas que não fazem bem à saúde. Cigarro, alimentação, com refrigerante, produtos alimentícios. Você tem que ter uma alimentação saudável, uma cabeça saudável, para uma saúde saudável, para a meningite ser, pelo menos, evitada. É claro que existe muito a questão da vacinação, que todo mundo deve pegar seu cartão, ir ao médico, procurar o posto de saúde, e verificar o que precisa ser vacinado ou reforçado. Agora, a meningite, ela é transmissível e como? Muitas pessoas são portadores do meningococo. Isso é, ela tem a bactéria que causa meningite e não sabe. São portadores assintomáticos que estão na população. Quando um paciente tem meningite, por exemplo, determinadas meningites, os contactantes, isso é, pessoas que estão em contato com ela, têm que procurar o médico para fazer a proflaxia, que é tomar um medicamento, tomar um antibiótico, para evitar que elas tenham a doença também. Meningite é estar atento aos sinais e sintomas e procurar o médico rapidamente. E evitar a automedicação, porque a automedicação, você vai disfarçar o sintoma. E, às vezes, quando vai chegar no médico, horas depois ou dias depois, pode ser tarde. Evite a automedicação e, quando procurar o médico, sempre indagar e questionar a questão do diagnóstico. Porque não adianta ficar dando remédio sem saber o que está tratando. Prevenção é fundamental. E diagnóstico vai lhe trazer a vida novamente. Quais são as pessoas mais susceptíveis, homens ou mulheres, e têm uma faixa etária? Os mais susceptíveis a ter meningite são os extremos de idade. Isso é, os recém-nascidos e os idosos. Por quê? Por causa da baixa do sistema imunológico. Por isso, eu salientei a questão da dieta, a questão das suplementações, para manter o corpo no sistema imunológico mais atento. Você fica doente apenas se você quer. Você mantendo o corpo são, a doença não vem.